Olá pessoal, eu sou o Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Hoje eu vou ensinar a você uma receita, uma panqueca anti-inflamatória. Não tem glúten, não vem farinha de trigo, não tem lactose, não vem leite, nem queijo. É extremamente saudável, você pode fazer em casa. Com a quarentena, a gente aumentou muito a acidez, com falta de exercício, você começa a ter inflamações. Então, uma das situações que você pode anti-inflamar usando os seus alimentos. Eu fiz um vídeo, um suco, fiz uma receita de suco anti-inflamatório. Então, agora vamos ver uma panqueca anti-inflamatória. Olá, aqui tem 2 ovos caipira. Caso você pode aumentar 3 ovos, 4, a quantidade que você quiser. Sempre, se você tem 2 ovos, você pode colocar 2 colheres de polvilho azido. Dá para ver, não é? Peço desculpa se não for muito bem a iluminação que estou na cozinha, ok? Vou acrescentar 2 colheres de polvilho azido. Não doce, ok? O que mais? O que vem anti-inflamatório é esse aqui, é a curry. Esse é um curry da Índia. Dá para ver, não é? Mas você pode pegar qualquer curry, você mesmo pode colocar... Se você não quer curry, eu vou colocar uma colher bem cheia de curry, ok? Olha, bem cheinha. Se você não tem curry, você pode usar açafrão em pó... Ou gengibre em pó, só que aí você tem que usar 1 colher raso de cada. Ok? Porque eu estou colocando bem cheia, olha. Bem cheinha. O curry já tem açafrão, tem gengibre, tem pimenta. Eu gosto muito de pimenta síria. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta síria, só para ficar mais... A pimenta síria, que eu gosto. O que mais? Sal rosa. Você vai colocar bem pouquinho. Só para ter o gosto, não é? 1 terço de colher esse sal rosa. Eu nem coloquei tudo, só para dar um pouquinho de gosto. O que mais a gente vai colocar? Azeite extra verde. Por que eu coloco azeite? Eu vou colocar azeite, não vou colocar mais óleo para fritar. Então, eu vou fritar essa panqueca sem óleo. E com esse azeite, colocar dentro, como ele é insaturado, a temperatura, quando você faz, quando está dentro, não está na frigideira, ele não vai oxidar o azeite. Então, é mais uma maneira saudável, como se fosse, ao invés de você colocar na frigideira, você coloca dentro. Ok? Uma colher de sopa, mais ou menos, bem cheinha de azeite. Agora, para quem não tem problema com queijo... Tem pessoas que colocam queijo rarado, pode colocar farinha de amêndoa, colocar mais proteína... No meu caso, eu coloquei só isso. Tá? O ingrediente está tudo aqui. Eu dou uma batidinha. E essa panqueca já está quase pronta. E tem gente que quer colocar mais coisas. Você pode colocar mais coisas. Tem gente que quer colocar cebola, tomate, bem picadinho, também funciona. Eu estou colocando aqui cebola, alho, salsa desidratada. Ok? É aquele tempero fácil de encontrar. Só para dar uma textura de fibra. Mexe. Esse aqui já... A minha panqueca já está quase pronta. Você prestou atenção que eu não coloquei agua? Não precisa acrescentar agua, ok? Não precisa colocar agua. Se como ficou muito aguada... A gente vai pôr na panela. Você não precisa pôr óleo. Só despejar dentro com a panela quente. Você vai cozinhar com o fogo baixo. Já cozinhou um lado. É só virar para o outro lado. E já está pronto. É isso. Olha, esse nosso panqueca anti-inflamatório. Ok? Está pronto para servir para uma pessoa o café da manhã. Você pode usar aquele suco anti-inflamatório. O panqueca anti-inflamatório. É tudo anti-inflamatório para você ter saúde melhor. Sem dor. Sem dor você fica mais feliz. E assim o mundo melhor. Então, quem não está inscrito nesse canal, se inscreve. E você compartilha. E a gente faz essa parceria. O mundo melhora cada dia. Porque você está melhor. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.